Rapaziada, começando aí mais uma sessão pra vocês, hoje a gente tá aqui na faculdade de Los Angeles, aqui no centro quase O Breno tá lá na missão pra acertar uma trick aqui pra parte dele, então a gente veio fazer essa missão E de repente lá nos banquinhos novamente, os picos que tem em volta Vamos ver o que rende hoje a sessão, a gente vai gravando e mostrando pra vocês tudo corre Exceto as manovas que vão pra videoparty, então é isso, tá eu, o João e o Breno A gente vai manobrar hoje, curtir um pouco de skate, todo mundo bem cansado, mas eu tô cansado na verdade, os dois não sei Só o Breno tá no pique, o Breno tá no pique, o Breno vai acertar a trick hoje e vai embora feliz Então é isso, vambora E aí rapaziada, essa é a missão hoje, o Breno vai dar nesse corrimão aqui, rende uma trick pra videoparty dele, a gente vai tá aqui esperando acertar essa manovra e de repente a gente vai no banco ali Ali na frente o Trevancoda tá fazendo uma linha ali, junto com o Videomaker Então tem várias caicolas aqui nessa área, aqui nesse campus, porque tem muito pico de skate Como a gente já mostrou em outros vídeos pra vocês, então é isso A gente vai ficar aqui pra acertar essa trick do Breno e vambora, marcha A gente vai ficar aqui pra acertar essa manovra, então é isso A gente vai ficar aqui pra acertar essa manovra, então é isso A gente vai ficar aqui pra acertar essa manovra, então é isso A gente vai ficar aqui na primeira hora A gente vai ficar aqui pra acertar essa manovra, então é isso Tchau. Olha rapaziada, skate top ao contrário, aí os caras pensam hein, se não tiver Se tivesse esses bagulho aqui ó, seria perfeito pra andar mano, mas dá pra dar uns manual em ó Riquinho da biblioteca, também não, é bem no centro mesmo né, tipo o prédio aqui ó, o maior prédio do centro aqui ó US Bank Tchau 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 Muito contexto, ó Lake o pico aqui, é bonito pra caramba, estamos aqui só conhecendo os picas, muito daora aqui Cara, como vocês viram a gente tá aqui no centro em Daltau, mano vários picos daora, a gente passou ali pela biblioteca, um pico muito fal consuming, clássico A gente tá aqui nesse piquinho que o João quer andar, que é uma escadinha de 5 degraus, né? 4 degraus? 5, né? 5 degraus, da horinha. Dá pra você subir um degraus, uns degrauszinhos na frente, então 3 degraus você sobe e pula 5 aqui. Dá pra dar uns manual, cair deslizando, é um piquinho bem da hora. Tem vários picos aqui no centro, mano, tudo perto do outro, é muito da hora aqui em downtown. É muito style, então vamos ver o que rende aqui também pra continuar esse conteúdo pra vocês e vamos gravando, vambora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau